Abertura Joy e Léus, Shopping Parque Dom Pedro É isso aí pessoal, muito bem vindos a mais um Pop Station Entrando na hora aqui pela Band No oferecimento de Conrad, Punta do Leste, Resort Cacim Deixa eu ver se está com sorte Ai, não tocou a luz Eu não vou jogar aqui Aliás, eu quero falar para o pessoal de São Paulo, do Conrad Para o pessoal do Marques, Patrícia, todo mundo Eu não vou mais jogar nessa roletinha Porque eu quero jogar nas originais Me levem para a Punta do Leste Mesmo porque agora em dezembro Nós temos Semana da Sorte Que é um pacote muito bacana, onde você vai para o Conrad Conhece lá todas as estruturas do resort Conhece Punta do Leste E ainda ganha 50 dólares Para fazer a sua brincadeira lá no cassino Já pensou? Gente, uma vez que eu estou falando em Conrad Muito importante Porque nessa última semana Passou por São Paulo Carlos Paes Vilaró Que veio fazer uma exposição Na galeria da Bia Dória E o Carlos Paes Vilaró É hoje a principal personalidade uruguaia Um grande pintor, escultor Um artista fantástico Aluno de Picasso Eu já tive a felicidade de entrevistá-lo no seu ateliê Fui uma das poucas equipes que conseguiu essa façanha E eu fui rever meu querido parceiro Meu querido amigo Carlos Paes Vilaró E bater um papo também com o pessoal do Conrad Para nos falar das novidades que vêm por aí Vamos lá? Pop Station Oferecimento Gabão Games Pessoal, estamos aqui com a Silvina Luna Nossa diretora de marketing do Conrad Tudo bom, Silvina? Tudo bem Aqui, contente de estar aqui em São Paulo? Não dá para deixar uma das maiores personalidades uruguaias Vire a São Paulo Sem acompanhar o Conrad junto Exatamente Há muito tempo que a gente queria que o Carlos Paes Vilaró Viesse aqui Então o Conrad não podia estar fora Então estamos muito contentes daqui Na casa da Bia, que é super bonita Com tanta gente amiga que está aqui E bom, vocês também que vieram especialmente aqui em São Paulo Eu vim para São Paulo porque obviamente o Conrad como patrocinador tem que estar presente E segundo, porque como eu já falei para o Carlos Eu tive esse ano três vezes a oportunidade de estar entrevistando ele E é maravilhoso, é simplesmente um espetáculo ouvir essa energia toda que ele transmite Mas o seguinte, vamos falar um pouco das novidades do Conrad Porque gente, nós estamos no pé do verão O verão está chegando Já fiquei sabendo que dia quatro a gente tem uma mega festa de abertura A gente tem aniversário de Conrad Nossa, tem tanta coisa para falar do Conrad Bom, esse final de semana temos o aniversário que vai ser super bom para 1.500 convidados Com o show de Roberto Carlos Está indo muitas personalidades também A Tânia Calisteu Muita gente Muita gente que quer acompanhar a Roberto Roberto, eu rei aqui Então todo mundo está ligando Quero ir, quero acompanhar Então se sumam, se sumam Então tem uma turma super boa Esse final de semana no Conrad E depois vamos ter o Beach Boys O dia 4 de Dezembro Ou seja, para quem gosta de algo meio surf Vai estar o Beach Boys com a final de Poker Tour Que a gente vai entregar mais de 1.500.000 dólares em prêmios A final do Poker Tour Exatamente E bueno, já organizando o verão, né? Que vai ter muitas novidades O casino está se remodelando Ou seja, aqui vão encontrar novas máquinas Mais de 100 máquinas novas Toda uma decoração super nova Bom, muitos shows Não está lá para mostrar, né? Você vai me levar para lá de novo? Sim, você tem que vir O dia 4 de Janeiro Tem que trazer uma coisa azul Porque temática azul E arrasamos Abrimos a temporada com desfile de moda Com show, com tudo Eba, estarei lá, com certeza Eu adoro ir para a Punta do Leste Adoro estar Viu, eu já fui também Nas várias semanas da sorte que tivemos Em dezembro ainda temos algumas semanas da sorte Sim, temos a última semana da sorte Infelizmente recebemos muitas pessoas da sua região E gostamos muito A gente gosta muito dos paulistas Deixou um vinho no Conrad E eu não pude te agradecer Porque depois vim embora para São Paulo Muito obrigado pelo vinho Gostei demais Você o provou? Sim, ainda não Não tive coragem Não tive coragem Vai ficar guardado Ah, então tá bom Então eu vou dia 4 de Janeiro para lá de novo Aí você me dá um outro Pronto Gente, é o seguinte Estou em São Paulo Mais uma vez muito feliz Porque tenho a oportunidade Pela terceira vez no ano de 2009 De entrevistar Esse homem extraordinário Carlos Paz Vilaró Um ser humano fantástico Homem com H maiúsculo E uma das principais personalidades uruguaias Tudo bom Tudo bom, Carlos? Eu te agradeço muito Os merecidos elogios Sou apenas um trabalhador Estou agora em São Paulo Recogindo o afeto De aqueles dias iniciales meus Hace 40 anos Que eu fiz a exposição No Museu de Arte Moderno De Vivi a Pugera Convidado por Diná Coelho E a partir daí Saí por o mundo Ou seja que Hace 40 anos Que São Paulo Não conhecem meus colores Viu? A nossa última conversa Foi em Casa Pé Pueblo Você me atendeu No seu ateliê Fizemos um programa Maravilhoso E você lá Me falou Que você já estava Trabalhando Na coleção Na exposição De 2010 Que ia ter como tema Sol O Sol Como que está Esse trabalho todo? Está ficando pronto? Já está praticamente pronto O sol já saiu Dentro de minha casa Vários meses antes Sou um homem muito organizado Nesse sentido Creio que o sol Sobretudo o sol De Punta do Este Se o merece Viu? Onde começa essa exposição? No Uruguai? Sim Ela começa no Uruguai? No Uruguai Viu? Como que é agora Você chegar aqui E ver tanta gente Tendo contato com a sua arte Pessoas que já te conhecem E pessoas descobrindo Tendo essa emoção De descobrir a tua arte Pela primeira vez Como você reage Olhando Algumas pessoas O olhinho delas Brilhando Vendo tanta beleza Da sua arte Pela primeira vez Entrando em contato Com as suas pinturas Eu creio O que eu aspiro Que meus colores Conversem Sem falar Que exista Uma comunicação Entre a pintura E quem está De espectador O único que eu faço É poner colores Que quizás Como O Salva Vida Que estava recebendo A um periodista Agora Que o nadador Quando você está Jogando Se agarra Salva Vida Eu me agarro É uma instituição Financeira Devidamente credenciada No banco central Tem um produto Muito legal Que eu estou usando Nas minhas viagens Que é o cartão Rendimento Visa Travel Money Gente Com esse cartão Aqui Você faz É um cartão pré-pago Você faz A sua carga E ele é recarregável Também Ok E você pode fazer As compras E saques Seja no país Onde você estiver Esse cartão Aqui O cinza É dólar E temos também Este outro Aqui Faca aqui Que é euro O verdinho é euro O que é muito legal Desse cartão Gente Ele não tem risco De variação cambial Ele não tem incidência De IOF Caso você tenha A perca Ou roubo do cartão Você tem assistência 24 horas Em português Aí eu estou lá Gastando Fazendo minhas comprinhas De repente acabou A carga que eu fiz aqui Qualquer um Vai até uma das lojas Da ActionCambi E faz a recarga E você continua gastando Então é muito bacana Muito bacana Para quem viaja Faz intercâmbio Eu estou simplesmente Adorando Então fica aqui Minha dica Se você quiser Ter os cartões Basta ir até Uma das lojas Da Action Aqui em Campinas Nós temos Uma no Cambuí E uma no Centro Que estão esperando O seu contato Agora meu amigo Não sai daí não Que depois do intervalo Tem mais Pop Station A cebola Explore seu momento Outback Não sei o que eu vi em vocês Desligam a minha televisão Bem no meio do filme Insistem em vestir O meu lençol E vivem perdendo Suas coisas por aí Mas apesar de tudo isso Vocês são as pessoas Mais importantes Da minha vida Max Recomenda Feita com ingredientes Selecionados E o único Com o ingrediente Secreto de sabor A partícula M Se é Hummm É Max A partícula M 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 A partícula M